Uma hora e vinte e quatro minutos na manhã desta segunda-feira em Paranaguá, aconteceu a entrega de diplomas para os estudantes de cursos técnicos. Esses cursos foram oferecidos por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura de Paranaguá e o Instituto Federal do Paraná. Veja aí. A Gisele foi uma das alunas a pegar o diploma. Ela fez o curso de agente comunitário de saúde, uma conquista. Ela comemora com muito orgulho todo o tempo dedicado aos estudos, até chegar à sua formação. Foi muito gratificante porque eu aprendi várias coisas que eu não sabia, mesmo estando exercendo a função, porque foi um dos primeiros cursos aqui em Paranaguá. E nível IFPR, assim, foi muito bom mesmo. Foi difícil, mas com um aprendizado, assim, excelente. Para mim, valeu muito. 80 alunos receberam o diploma. Os cursos foram oferecidos nas mais diversas áreas, como técnico em segurança do trabalho, agente comunitário, serviços públicos, administração e meio ambiente. Todos ofertados gratuitamente à população. E isso é desenvolvimento social, né? A gente promover esse tipo de parceria para que as pessoas tenham acesso à qualificação profissional para que possam se desenvolver e gerar renda e emprego e poderem se sustentar através do seu trabalho. É a cidade que cresce, né? Nós estamos vendo o quanto essas parcerias são importantes. E a gente sabe que sempre o nível técnico é sempre mais difícil. Porque o empresário, ele vem e ele busca. Então, essas lacunas precisam ser preenchidas com o nosso povo, a nossa população, a nossa cidade está oferecendo agora para o empresário esses que estão se formando. E isso é importantíssimo, né? Muito mais dignidade, muito mais inclusão também, porque a cidade, ela acaba se abrindo no mundo todo e nós vamos crescendo. O convênio entre a Prefeitura de Paranaguá e o Instituto Federal do Paraná Campus Paranaguá foi firmado em 2019. Tenho que agradecer à IFPR pelos convênios que vem fazendo com a Prefeitura. Vocês tiveram há uns 20 dias atrás lá na instituição, onde nós firmamos um convênio com o restaurante popular, antigo popular, mas o restaurante Cidadão, né? Que logo vai estar funcionando, atendendo toda a região sul. A licitação está caminhando bem, esperamos que a empresa que ganhe preste um bom serviço. Então, essas são parcerias importantes. Vale frisar que essa, com a IFPR do restaurante, é a primeira no país. Nós temos 660 instituições para a Paranaguá saindo na frente. Devido à pandemia, a fornatura precisou ser adiada. O curso subsequente é disponibilizado àqueles que tenham cursado todos os anos do ensino médio. Então, hoje é um grande momento de muita celebração, porque um curso desse custa bastante, né? E hoje a gente oferece gratuitamente para toda a população. Nós acabamos de abrir cinco turnos novos, mas em breve nós também estaremos divulgando um novo processo seletivo para todo mundo se inscrever. Inclusive, Paranaguá é destaque em todo o Paraná, com maior número de inscritos e maior número de vagas ofertadas. A educação entra nesse processo com os seus profissionais. Eles trabalham metade da sua carga horária na secretaria e a metade da carga horária no convênio, sendo aí tutores desses cursos técnicos. E também emprestamos o nosso espaço escolar ali ao prédio do Colégio Manuel Viana. Contando com isso, a gente sabe que serão novas pessoas que estão capacitadas para desempenhar suas atividades na nossa cidade. Muito importante, né? A gente até falou sobre isso no programa de ontem, inclusive.